Hoje a gente vai falar sobre salto alto psíquico. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque outro dia eu tava conversando com uma colega nossa aqui do canal, muito querida, e eu falei pra ela, você tem que saber colocar um sapato de salto alto, eu quero ver você de sapato de salto alto. E aí na hora que eu falei isso, ela levou ao pé da letra que eu falei, e ela falou assim, ai eu não tô com cabeça pra colocar um salto alto, Fernanda. Ela entendeu na verdade que ela tinha que colocar o sapato físico, mas na verdade é o salto alto aqui. É que nem quando eu brinco, eu falo assim, aquela mulher que não tem bunda, bota uma bunda psíquica e vai, bota um pinto psíquico e vai, bota um salto alto psíquico. Eu percebo que tem um grupo de mulheres que elas se colocam em alta conta na vida, então elas pensam o seguinte, o que vai ser melhor pra mim? Será que essa relação vai ser boa pra mim? O que essa pessoa tá me dando é o suficiente pra mim? É o que eu desejo? É aquilo que alimenta a minha alma? Eu me sinto bem com isso? Ou eu acho que essa relação tá muito aquém daquilo que eu gostaria pra mim? Percebo pra mim? Então assim, não é uma questão de ser egoísta, mas é se colocar em primeiro lugar na vida. O que eu vejo muito são pessoas se anulando pelas outras. Eu vou me anular, eu vou ser a toda certinha, eu vou ser aquela que eu vou me empurrar pra baixo, eu vou me empurrar pra dentro, eu não posso cometer uma gafe, eu tenho que fazer a pessoa feliz, eu tenho que curar a depressão dele, eu tenho que resolver o problema dele, eu tenho que fazer tudo pra essa relação dar certo. E aí ela fica atrás extremamente disponível, ela sempre está pronta. Bastou ele estalar os dedos, lá está ela pronta pro que for. É sempre a vontade do outro que importa, é o que o outro quer comer, é o sabor da pizza que o outro deseja, o momento dela, aquilo que ela tem vontade, isso não importa na prática. Então o que acontece? Cria-se um descompasso na vida, a vida entende, o universo entende que você tá sempre em último lugar na sua vida. Então não só a vida passa por cima de você, as pessoas passam por cima de você, o ônibus passa por cima de você, eu, Bentivy, vai cagar na sua cabeça, fatalmente. Porque ele vai ter dez cabeças pra cagar, mas ele vai olhar e vai mirar na sua. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo, não foi de Bentivy, foi uma pomba, mas cagou, mas foi numa velocidade, numa força, juro pra vocês, que a minha cabeça foi até pra frente, assim ó, na hora. Juro pra vocês, o tamanho foi a força, ela mirou em mim e falou, mas vai ser essa, nessa cabeça. Aí eu tive que entrar num shopping pra lavar o meu cabelo. Na torneira do shopping, do banheiro. Olha a situação. Então, depois disso eu aprendi na vida, eu tava me colocando numa posição péssima. Então é isso que eu falo, assim, quando a gente fala em alto valor, quando a gente fala em se ter em alta conta, é isso, são mulheres que não aceitam menos. Não é aquela questão daquela exigir, não. Agora eu vou exigir que eu quero um homem, um sheik árabe, que vai trilhardário. Eu não tô falando disso, eu tô falando daquilo que é importante pra você. O que que é importante pra você? Ah, eu gosto de ser bem tratada, eu gosto de me sentir segura, eu gosto de uma pessoa que se importe com aquilo que eu sinto, que goste de me ver feliz, que se incomode se eu tô chateada com alguma coisa, que queira me ajudar, que se importe com os meus problemas, né? Uma pessoa gostosa de estar perto. É isso que é importante, por exemplo, né? Cada um vai ter aí a sua listinha de coisas, mas eu tô falando assim de uma forma geral, né? Desculpa pela minha voz, gente, mas eu peguei o Covid semana passada e eu tô aqui tentando me recuperar com essa voz anasalada. Então, gente, é isso, é esse ter em alta conta. E se de repente essa pessoa não vai me dar nem o mínimo daquilo que eu espero, eu simplesmente caio fora, eu simplesmente pego a minha borsinha e vou embora. Eu vejo muitas vezes, mulheres principalmente, escutar coisas assim tenebrosas de homem, que eu falo, gente, não é possível que você fique escutando aquilo. Porque eu penso, às vezes eu fico pensando, bom, se o homem me falasse uma coisa dessa, primeiro que eu não ia nem esperar a pessoa acabar de falar. Eu pegava o 3-8 aqui, o telefone, pegava a borsinha e ia embora. Eu não ia ficar escutando o que a pessoa tem pra dizer. Ou frases humilhantes, frases que te rebaixam, frases que te machucam. Eu não iria ficar ali escutando aquilo. E eu vejo que tem mulheres que ficam. E ainda vem perguntar pra mim, Fernanda, você acha que ele vai vir me procurar? E eu falo, puta que me pariu! Depois de tudo que você escutou, depois do quanto que ele te feriu, que ele te machucou, você não tem você? Não, ter você, ter você. O que isso significa pra você de verdade? Até quando você vai fazer isso contigo? Até quando você vai se tratar assim? Porque olha o que tá acontecendo, olha o que as pessoas estão achando que podem fazer com você, falar pra você. Sem se importar se vão te machucar ou não. E você tá deixando. Ao invés de você arrancar a língua da criatura fora, e sair pisando duro no salto alto, não. Você fica ali e ainda chora. Ainda vem perguntar pra mim, Fernanda, ele volta? Você acha que ele me procura, Fernanda? Meu, sabe? Eu tenho vontade de dar na cara. De verdade, assim. Tanto de chacoalhar e falar. Eu fico pensando, gente, eu tenho uma filha, né? Eu fico pensando. Já pensou? O que vai acontecer? Será que eu vou virar assassina? Né? Porque vai me dar um negócio que eu falo, não, a gente... Acho que o trabalho principal que eu faço aqui é esse, né? É ensinar a pessoa a se ter em alta conta. Essa é a verdadeira valorização, a autovalorização real, verdadeira. É aquela mulher que se coloca. Será que é aquela mulher que se coloca? Não, ela se coloca. Ela fala, minha bunda é boa mesmo. Eu sou gostosa mesmo. Não, eu sou gostosa. Não, mas eu tô fora do peso. Mas eu sou gostosa. Eu sou. Minha bunda é boa. Eu sou deliciosa. Todos os homens me querem. Não, ela tá fora dos padrões de beleza. Mas ela fala. Eu sou... Porque eu escolhi. Ah, mas o padrão de beleza... Foda-se o padrão de beleza. Eu sou. O que eu posso fazer se eu sou gostosa? Todo mundo me quer. Ela se coloca... Não é se achar. Mas ela se tem. Ela se... Tem lá dentro. Não é uma coisa da pele pra fora. É da pele pra dentro. É uma coisa minha que comigo não tem a ver com os outros. É comigo. É como eu me sinto. É aquilo que eu quero. Aquilo que me faz bem. E aquilo que não faz, a gente manda pra puta que pariu. Vocês entenderam, gente? Isso é o salto auto-psíquico. Vamos praticar. Um beijo. Um beijo.